Galerinha, eu e o tio Sasuke estamos presos nesse lugar E a gente só vai conseguir sair daqui se vocês deixarem o like e comentarem pra gente conseguir, né tio Sasuke? É isso mesmo, é isso mesmo, deixa o like, deixa o like Senão a gente nunca mais vai conseguir voltar, galerinha, então por favor É verdade, é verdade A gente conta com vocês, deixem o like e comentem o que tio Sasuke? Por favor, consigam sair daqui, por favor, consigam sair daqui Então é isso galera, a gente conta com vocês Ali na frente, tá o tio Sasuke do futuro, ele conseguiu voltar então Isso é bom, isso é muito bom, isso é muito bom Tio Sasuke Oi Você conseguiu voltar pra aqui então? É, basicamente eu consegui, mas o futuro não mudou em nada ainda Ainda não mudou nada, tá realmente um caos lá no futuro? Não, por isso a gente tem que... A gente tem que fazer aquilo que eu falei Bom, e você conseguiu encontrar uma versão minha que aceitou o negócio? Eu achei Ah, você achou mesmo? Achei Ai meu Deus do céu, eu tô até com medo disso Qual versão minha aceitou trabalhar com isso? Bom, você quer ver? Bom, daqui a pouco você me mostra Daqui a pouco você me mostra Você quer ver? Então você quer que eu fale pra você É, eu quero que você fale nossos planos Como que tá as coisas? Bom, eu tive que ir lá bem no passado Quando você aprendia o Rasenga O quê? É Pera Rasenga Ras... O que que você fez comigo? Bom, você não tinha aprendido o Rasenga ainda Nem o Estidore O quê? Quer ver? Eu tô entrando só Rasenga Ras... Mas... Mas por que o Rasenga de fogo eu consigo fazer? É... É, basicamente meio que tá mudando a linha temporal ainda, entende? Basicamente o meu primeiro Rasenga eu nunca aprendi, então Só os outros É... É... Ai meu Deus do céu Vocês não são o que isso tá mudando? Tio Stasic tá mudando até a minha realidade Tá, eu... A gente tem pouco tempo, entende? Ai meu Deus do céu Ah! O que você tá fazendo? Você não tá vendo? Ué, eu tô vendo que ficou mais à noite Então, esse é o nosso objetivo Tá vendo a Lua? Aham A gente vai fazer um paradoxo tão poderoso Mas tão poderoso Que a gente vai jogar pra Lua, entendeu? Ah... E você acha que isso vai dar certo? Sim Bom, a minha ideia é o seguinte Quando a gente... Se tocar, é assim mesmo Uhum Eu vou criar uma rede de dimensões Como assim uma rede de dimensões? Basicamente eu vou abrir portais para várias dimensões e... E literalmente eu vou... Substituir a vida inteira por uma do passado Aham... Elas vão se tocar, entendeu? Então você vai fazer um paradoxo com toda a vila! É! Tio Stasic, você tá ficando maluco! E a gente vai apontar pra Lua! Aham... Isso vai dar... Tá... Isso vai ser... Olha, eu vou explicar No futuro não adiantou O Sasuke, você Ficaram fortes demais, entendeu? Vocês ficaram muito fortes Mas quando vocês atacaram os outros suks Vocês... Vocês mandaram toda a força Num inimigo que vocês achavam que era o pior Mas mal sabiam que existiam muito mais deles O que tá acontecendo comigo? O que? O que é o teu túmulo? Eu tô ajudando! Desistiu! O que que tá acontecendo? Boroto! Calma, calma, Boroto! Calma, Boroto! A gente tem que aguentar! Eu tô pagando a minha existência, eu acho! Pera, pera, pera! Eu vou ajudar! Não, tio Sasuke! Eu tava brincando! Eu só tava ficando em viseu por conta própria Faz o negócio rápido! Eu tava apenas brincando com você! Tá, agora... Vai tá ele aqui Borutinho Quem? Você... Foi você que me trouxe! É, eu sou o Sasuke, sabe? O tio Sasuke E aquele cara que tá ali é quem? Quem? Ninguém! Não, você não viu ninguém! O Boruto! Vem aqui e fala com ele Não fala meu nome, tio Sasuke! Vai ficar... Eu sei que vai ser difícil entender Vem aqui perto! O quê? Ai, meu Deus do céu! Isso tá ficando pior do que eu pensava! Você tá lembrando do lugar, né? Não! O quê? Sente o chakra de quem tá vindo ali! É o Sasuke? É o Sasuke! Tio Sasuke! Tio Sasuke! O que tá acontecendo aqui? Quem é você? Calma, calma! Eu vou explicar tudo pra você! Mas... Fica calmo! Não encosta nele, tio Sasuke! Não encosta nele, tio Sasuke! Não encosta nele! Como não? Esse cara é um fajuto! Eu sou o Sasuke de verdade! Eu sei! Os dois! Eu consegui salvar... Eu consegui salvar o Hagomura! Você conseguiu salvar ele? Aham! Tá! Calma! Agora vamos atacar os outros Sucs! Eu tenho um plano! Não! Calma, tio Sasuke! Como assim? Ele também é Sasuke! Os dois são os mesmos Sasuke! A gente não pode ficar perto um do outro, entende? Vocês não podem encostar um no outro! É! Tá! E aquele ali é o meu eu do passado, tio Sasuke! Pera! Boruto? Borutinho? É! Borutinho é você! Ai! Vocês me tiraram da minha vilha! Pra trazer nessa vilha mais feia ainda! Quando o idiota do meu... Do meu pai soube que você tá fazendo isso comigo, Sasuke! Você vai se ver com ele! Boruto! Quer ver como eu vou convencer o seu eu do passado? Ai! Como? Você não vai! Ele é um garoto chato ainda! Borutinho! O que foi? Olha! Se você salvar a vila inteira, todo mundo vai gostar de você e vai ver que você é melhor que o seu pai, hein? Sério? Todo mundo vai saber que eu sou melhor que o meu pai mesmo? Sim! Sim! É isso mesmo! Ai! Que legal! Aquele velho idiota! Eu não era assim! Era assim! Eu não era assim! Era assim! Pronto! Tá! Bom, a gente tá reunido agora... O tio Sasuke atual não sabe o porquê... Bom, tio Sasuke... Digamos que... A sua versão aqui... Ele vem de 500 anos na frente! O quê? 500 anos? É! Meu Deus! E eu tô muito bonito ainda! Ai, meu Deus do céu! Sério isso? Ai, tá! Deixa eu falar... O que aconteceu? Pra você voltar no passado tem que acontecer alguma coisa muito ruim, não é? Sim... O plano de destruir os Ototsuke que você tá pensando agora falhou! O quê? Sim! Todo o nosso plano não adiantou de nada, tio Sasuke! Onde ele vive é um tremendo caos! Só tem, tipo... Sei lá... Como que você falou? Não tem nada! Não existe mais nada! As pessoas que sobraram trabalham pros Ototsukis! Eles instalaram o reino inteiro deles aqui na Terra! Entendeu? Isso é muito ruim, então! E qual é a sua ideia? Eu acho que eu vou fazer um paradoxo! Você entendeu o que ele quis dizer, tio Sasuke? Bom... Eu acho que... Ele quer... Pera... Você... O Boruto Antigo... Eu... E eu... A gente vai criar um super paradoxo pra destruir eles, tio Sasuke! Mas... Como? Você... Você sabe que vai destruir só a gente! Como vocês acham que vai ter poder suficiente pra destruir todos os Ototsukis? Você explica ou eu explico, tio Sasuke do futuro? Eu explico! Pode explicar, então! Senão ele não vai entender! Basicamente eu vou criar várias fendas temporais nesse exato momento! E... Quando isso acontecer... A vila vai se fundir com outra vila do passado! E a gente vai jogar todo o poder na lua, entendeu? Isso... Basicamente a gente vai estar meio que apagando uma realidade, né, tio Sasuke? É... E isso pode tanto tirar nossos poderes até do chakra... Ou... Até... Como destruir a gente! É... A gente pode não sobreviver... Mas é melhor do que... Do que viver num mundo daquele! É... Eu também acho! Bom... Você consegue criar as fendas temporais, tio Sasuke? Consigam! Fiquem perto de mim! Tá! Agora! Tudo bem, tudo bem! Bom... Isso vai doer um pouco, tá? Tá! Tudo bem! Ai! Não, toque em mim, Sasuke! Não, toque em mim! Não, ainda não, ainda não, Sasuke! Se vocês ficarem muito perto pode acontecer alguma coisa muito ruim! Calma, calma, calma! Calma! O quê? Tá se criando! O quê? O quê? Calma! Tá se criando! Ai, meu Deus do céu! Que coisa chata! Cria logo! Eu tô criando! Não tá vendo que é difícil criar vários portais? Ai, meu Deus do céu! Você é velho ainda! O quê? Nada não, tio Sasuke! Tá ficando cada vez mais perto! Então se prepare, hein! A gente tá ficando perto mesmo! Cuidado! 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 Não toque muito perto! Está! Agora, hein! Cuidado! 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 Eu nunca fiz isso! Vem mais perto! Vem aqui mais perto! Ai, meu Deus do céu! Mas se o tio Sasuke ficar mais perto de vocês... Agora! Agora! Vamos lá! Vocês acham que isso vai funcionar? Vamos! A gente tem que tentar, entendeu? Tá! Tudo bem! Então vamos lá! 3, 2, 1... 3, 2, 1... O quê? Tio Sasuke! O quê? O quê? Que lugar é esse, tio Sasuke? Tá! Isso é um bom sinal, eu acho! Por que bom sinal? Bom, esse lugar aqui... Sente as tonalidades chakra! É, eu tô vendo! Isso é diferente do que da terra, né? Mas por que a gente tá nesse lugar? Olha, que estranho! Tá vendo? O quê? Tá ficando dia e noite do nada! Será que deu certo então o nosso plano? Eu acho que... A gente tá num limbo, entende? O quê? É! É basicamente um lugar que fica entre o tempo e o não-tempo, entendeu? Tá, então tira a gente daqui! É... Infelizmente, não dá pra gente tirar daqui, eu acho! Pera, você tá falando que a gente tá preso nesse lugar? Tá vendo que o outro Boruto não tá aqui? E cadê ele? Eu acho que deu certo isso! Esse Sasuke, você e eu, somos frutos de um futuro estranho, entendeu? Você tá falando que a gente é um paradoxo? É! Então a gente vai viver o resto da vida aqui nesse lugar? É, e isso aqui praticamente eu acho que deve ser a vila. Como é que tá? Tio Sasuke, vem aqui! Tio Sasuke, atual! Tá, o... Eu, do futuro? Não, o atual! O meu Tio Sasuke! Tio Sasuke, eu não quero viver aqui pra sempre! Ah, mas é agora! Não sei o que ele meteu a gente! Por que você foi escutar esse cara? Eu acho que era... Por que ele é você? E se ele foi um Tsutsuki disfarçado de mim? Ele não é, ele sabia muita coisa sobre você e sobre mim! Ah, então ele não é mesmo? Olha os chakras dele igualzinho o seu! É, eu mesmo, eu tô vendo agora! Bom, se a gente vai viver... Acho que a gente só tem que dar um jeito de sair daqui, então! Será que a gente consegue sair daqui? Não sei, mas eu acho que se a gente sair daqui... Ah, eu esqueci de falar pra vocês! O quê? A gente vai sumir aos poucos, tá? O quê? É, basicamente esse lugar aqui é como se fosse o último dos últimos dias da gente, entende? E quanto tempo a gente tem? Não sei, logo a gente vai sumir e vai voltar nos nossos normais, entendeu? Nos nossos eus normais. Sem lembrar de nada. Ai, meu Deus do céu, isso é pior do que eu pensava, Tio Sasuke. É, isso é verdade. Bom... Mas pelo menos estaremos corrigindo o tempo, né? É, então vamos esperar ver o que vai acontecer. Tio Sasuke